Fala aí galera, entro bom, aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com a vida de Biru Biru, estou começando a ficar rouco de tanto gravar vídeo E hoje a gente vai estar deixando a alma full ou perto disso, ok? E o pano pouco do nosso Tenets Tenets, Tenets, Tenets Então vamos lá, vamos pegar aqui no cofre primeiro Cadê? Cadê? Aqui E está aqui, ok? Se não me engano faltam só essas duas Deixa eu ver Não, falta azul também, pegada azul também Volta lá e pega Lasca de gelito Pronto Ah, pronto Feito isso Vamos Dar um ordenar Estou com alguns pacotes aqui de 500 de alma que eu vinculei, né? Mas tem 2000 aqui Se for preciso eu abro, mas vamos lá Vamos lá, alma Deixa eu só Aqui Vamos lá, vamos começar com azul Vou botar esse aqui no atalho Mais fácil Uma bolinha já foi Uma bolinha já foi Bom, deixamos azul full Agora vamos para a amarela Já comeu pra caramba aqui já Aqui Vamos precisar abrir uma caixinha Vamos abrir duas Abrir duas Vamos lá Uma outra amarelinha Abrir mais um pouco aqui Pronto Vamos lá De novo Opa Essência Foi Vamos abrir mais aqui Isso Abrir mais Caraca 640 É muita coisa Vamos para essa última aqui Não menos importante Pronto Nossa alma está full Olha como que agora ficou bonitinha Ó O negocinho em volta Estamos blindão rapaz Vai achando Temos agora aqui Ah é Lembra que eu tinha falado No outro vídeo Sobre A Como é que é? A amunida Vamos lá O que eu consegui fazer aqui Eu deixei o anel Com dois sóis Deixei o amuleto Com dois sóis Deixei a bota Com dois sóis Deixei a luva Com dois sóis A armadura Com dois sóis E o capacete Com um sol Quase chegando a dois sóis E eu usei a maioria Que eu tinha Na manopla Então ela está com Três Seis Nove Só que eu parei de usar Eu poderia ter ido até o final Acho que teria até o suficiente Porém falha demais Falha muito Você é louco Fala demais Você é É Nossa Falha muito Então Então eu preferi dar uma distribuída melhor No restante dos equipamentos E com isso eu peguei 8.7 Barra 8.5 KK De defesa Mágica Ok Peguei 54 KK De HP E 9.5 KK De ataque Ok Dessa forma A gente fica Melhorado Agora também Que a gente pegou A nossa Auma Fu E agora Não menos importante O nosso Tenet Desculpa Como que ele está Vamos dar uma boa Upada nele agora Deixa eu puxar pra cá Que a gente clica E aperta o atalho No espaço também Que vai mais rápido E agora a gente liga aqui O dedo de Deus Vamos lá Esse aqui é garantido A gente fechar O próximo Que eu duvido muito Mas vamos lá Pegamos mais um aqui Entramos no sagrado E tentar pegar Sei lá Três bolinhas Talvez até passe Uma bolinha Duas bolinhas Três bolinhas Quatro bolinhas Que isso rapaz Cinco Será que chega em seis? Chega Olha Estamos blindão Blindão Blindation Blindador Com isso aqui A gente abre mais Um pouco de espaço Espaço Eu realmente Assim Eu poderia até abrir Mais espaços Quer ver Agora eu já posso pegar A de 500 Deixa eu ver aqui A de 500 Ó Pegamos a de 500 Pegamos mais um pouco De proficiência aqui Vamos usar Deixa eu ver O que mais temos aqui Ó Pegamos mais um pouco De alma unida Significa que Eu vou fazer aqui Na frente de vocês Vou estar pegando Dois sóis No capacete Um minuto Voltamos Vamos lá Vamos upar aqui Ó Pegamos dois sóis Pronto E com isso A gente deixa Todo set Com dois sóis Então a gente está Blindation Ó Peguei até um pouco Mais de ataque Ó O que é que eu fiz Que aumentou o ataque? Ó Capacete não dá ataque? Errou hein Vai entender Tá É ter sido a proficiência Vamos lá Voltamos aqui no Tenet Vamos aí Ligar o dedo de Deus De novo Pegar mais uma bolinha Quem sabe mais uma Opa Mais uma Olha isso Estamos bem perto De fechar o sagrado Tamo ó Pegamos nove Ponto set KK de ataque E agora a gente Tem aqui Vamos usar né O que que custa? Deixa eu dar um Ordenar aqui Temos aqui Algumas Alma unida Vamos pegar aqui A nossa manopla Cara Eu vou usar Para vocês verem Como que isso falha Mano É coisa de doido Olha isso Vou ligar aqui O dedo de Deus Olha isso Tá em quinze por cento Nossa O que eu falei Não falhou de primeira Mas olha isso E come um gold Agora tá comendo um gold Felomenal Felomenal Então Enquanto a gente Acaba de gastar Essa aqui A gente vai trocando ideia Aqui pra tá Porque dá uma rendida No vídeo O vídeo tem que chegar A dez minutos Tá Eu realmente Eu tô muito dependente Aqui de asa etérea E não tem ninguém Vendendo Por sorte A gente pode fazer agora Dez Dez paisagens Por dia Por mais uma semana Eu não sei se os deuses dos jogos No caso O dono do jogo Ouviu Um dos meus vídeos Não sei se ele assiste também Pode ser apenas Coincidência Que eu acho que é o que é Seria legal Deixar mais uma semana Ou deixar permanente Pra gente fazer Dez paisagens por dia Então Essa semana tem de novo Vou tentar juntar Mais uma quantidade De maneira De asas etéreas E eu acabei Dando mais um golpe Aqui Eu não gravei O pano asa Porque é frustrante Viu Acabou E não chegamos Tem uma ideia Não chegamos Então Não chegamos ao Ao fim do Do turno Continua ainda Então Vai ficar mais aí Essa semana E de repente Com essa semana Eu consiga Pegar a última Asa de etéreas Eu estou na Absolutas 4 A gente precisa Chegar na Na última Aqui A 9 Pra gente começar A dar um up Maneiro E esvaziar o baú Consideravelmente Ok Então aqui 9.7 O nosso baú Se vocês olharem Ele é basicamente Aqui Olha isso É muita coisa Muita gente Tá me perguntando Por que eu não upei O 180 ainda E depois que você Passa por 151 Você não consegue Mais fazer parte E pátio É um fator Fundamental Pra gente upar Nossa fada Mais rápido Ok Minha fada Tá aqui Tá nessa aqui Está nível 28 Eu preciso deixar Lá nível 60 E mesmo deixando A FK Lá nos mapas De level 150 A mais Que lá dá um XP Muito bom também Não é o suficiente Sem um pátio Assim Pra ser um Um up Mais rápido Tá Então É por isso Que eu ainda não Ruchei pro level 180 Ainda Mas fiquem tranquilos Que mais pra frente Sai esse rush Eu vou gravar Pra vocês direitinho O pano nível Por nível E aí Espero que vocês gostem Tá ok Bom gente Não tem muita coisa Pra falar Não tem como render Desse Ah aqui ó Temos algumas honra Aqui Vou usar um pouquinho Vai que a gente Consiga entrar No ranking de honra Que a gente não tá É Eu consegui Um negócio Pra me orgulhar No birubiro Eu subi a escada Pra pegar A lasca de alma E por incrível E por incrível Pra esse Eu cheguei Em primeiro lugar Então tá aqui 13 minutos Não sei se isso é muito Ou se é pouco Mas a gente conseguiu Aqui pegar o primeiro lugar Então o nosso primeiro lugar Aqui no S99 Ok Deixa eu ver O que mais temos Aqui pra fazer Ó Tá vendo essas pedrinhas Aqui também Muito bom Alma original Vocês vêm aqui Ó A minha tá level 11 Eu vou dar uma Alpada nela Ó Nível 21 Agora será que a gente Aumentou algum ataque 9.8 Não sei se já estava isso Mas aumentou um pouquinho Deixa eu ver O que mais temos aqui Não 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 Tem algum espaço Aqui Tem Tem espaço Vamos abrir Aqui uns pacotões Aqui Uns pacotation Vamos abrir aqui Uns pacotation Ó Pegamos 4 Tributo do patrônio Vamos usar Vamos abrir aqui E quem sabe A gente pega aqui O último item Das lendas E damos sorte Vamos lá Clica 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 Pega 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 Vai meu filho Por favor É um bichinho só Vai Clicou do lado Vai Pega 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 Vai Aparece Não Vai acabar E não vai aparecer Não foi Mas não tem problema Nós pegamos aqui Sem lascas de alma Também Vou até abrir aqui Ó Mas sem lascas de alma Dá um ordenar Pegamos aqui Alguns rugidos Deixa eu ver O que nós pegamos aqui Pegamos mais um pouco De essência do dragão Vamos usar Vamos usar Ligar o dedo de Deus E lembrando Quem ainda não é inscrito Se inscreve no canal Dá essa moral Para o nosso canal A nossa meta Até o final do ano É de mil inscritos Mas antes disso Nós vamos ter Vários sorteios E o sorteio Mais próximo Agora Assim que chegar A 400 inscritos A gente vai estar Sorteando Quando eu falo A gente É eu Biro Biro Lero Lero Agora nós Somos um bando Vamos estar sorteando Lá na junção Do S1 1000D Isso mesmo 1000D Então se você ainda não é inscrito Se inscreve Para concorrer A esses 1000D Lá na junção Do S1 Ok Bom Acho que agora Acabou 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 O resto aqui É só de De tempos em tempos Ok Mas Por enquanto É isso Pelo menos até upar a asa E depois eu volto gravando a asa Aqui para a gente Ficar blindão Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever No canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui